Então, pra você afinar o seu AeroAid, você precisa saber qual é a nota original dele, tá ligado? Todo AeroAid, todo timbre, sempre o que você pega daqui, dessa parte esquerda do FL Studio, todos eles têm uma nota original, todos eles vêm com a nota original. E aí pra você descobrir qual é essa nota original, você tem que clicar nele, beleza? Clica nele aqui, e aí você vai apertar Ctrl E. Ah, Monte Cristo, tem outra forma de eu fazer isso? Tem, mano. Você clica aqui com o botão direito e seleciona Edit Audio Edit. Você não tá vendo o menuzinho aí, mas se você clicar com o botão direito, vai ver a opção Edit In Audio Editor. Você clica nela e vai fazer a mesma coisa, mas Ctrl E é bem mais simples. Vou maximizar aqui só pra vocês terem uma visão mais clara do plugin. Vou recolher o browser, por enquanto, que é essa parte esquerda aqui do bagulho. E agora eu preciso detectar a nota original, né? Correto? Como é que faz, Monte Cristo? Esse programa aqui, ele já detecta a nota que esse som tá. Então, como é que você vai fazer pra detectar essa nota, mano? Você vai vir aqui, tem essa pinça aqui. Aqui, ó, se você clicar aqui, ó, vai aparecer, ó, Detect Pitch Regions. Aí você clica e ele vai detectar, ó. Essa é a letra E. A letra E, como vocês viram, corresponde a qual nota, rapaziada? Quem aí tá ligado das cifras? E isso mesmo, se você pensou Mi, você acertou, cara. E corresponde a Mi. Tranquilo, então a gente sabe que isso aqui é Mi. A nota original desse sample, acabou de descobrir a nota original dele. A nota original dele é Mi. Agora, a gente vai indicar pro FL Studio, rapaziada. Só clicando aqui, ó. A gente vai clicar aqui nele. E a gente vai configurar aqui, ó. A gente vai afinar. Por que é que tem que afinar, mano? Porque, por padrão, o FL determina que todos os simples que você arrastar pra ele, estão todos em Dó. Suave? Então, esse é o problema. Se você não afinar, ele vai interpretar como se a nota original desse é Dó. E aí vai ficar totalmente desafinado. Porque, de Dó pra Mi, tem, mano, tem uma distância de nota muito louca, mano. Então, você vai clicar aqui. E aqui, na verdade, ele já veio até pro padrão configurado esse Hero 8. Ele é um Hero 8 milagroso até. Mas eu vou botar como é que ele fica pro padrão. Geralmente vem assim, ó. O que é que você vai fazer, mano? Você vai clicar com o botão direito, ó. C é Dó. A gente sabe que a nota original desse som é Mi. Desse Hero 8, na verdade, é Mi. Então, a gente vai clicar com o botão direito em Dó. Aí, depois, vai Ré. Depois, a nota Mi. É essa aqui, dentro do piano, beleza? Então, agora, automaticamente, ele tá detectando. Então, quer dizer que a nota original desse sample é Mi. Show de bola. O Hero 8 já... O FL Studio já entendeu que essa é a nota. A gente já afinou o nosso Hero 8 aqui, beleza?